Infelizmente, não darei mais chance a pobres Quem for querer sair com a moça tem um recado pra você Se você é pobre, não adianta me mandar mensagem que eu não vou responder Mas se a vida clarear e tu virar patrão Se clarear as coisas melhorar, aí a gente pode conversar, é isso, tá bom? 600 reais a porra do que eu fiz, 600 reais Aí agora você me fala, eu tenho posição de sair com pobre A moça tá revoltada com os homens demais Porque gastam num perfume 600 reais Duzentão no cabelo, maquiagem síria Não quer sair com homem pobre, mas por conta disso Veio explicar na rede social que sua decisão agora é oficial Gravou indignada e postou nos stories Infelizmente, não darei mais chance a pobres Perguntaram por que e a garota explica Porque não tá dando, o custo tá saindo muito alto pras firmas Ela se coloca como se fosse uma empresa E tá em busca de um sócio porque tá alta a despesa Imagina colocar na balança quem gasta mais Essa moça infelizmente ia passar a vergonhar demais O valor do carro de um cara e PVA uma parcela Pra buscar ela na porta e dar um rolê com a donzela Uma coisa é certa e já deu pra perceber Quanto mais alguém exige, menos tem pra oferecer O que consegue mostrar falando esse absurdo É que nessa empresa dela, ela não passa de um produto Meninos, não fiquem chateados Imagina a rapaziada agora ouvindo esse recado Valem-me, meu Deus, obrigado, que livramento De uma bucha dessa, senhor só agradecimento Não é porque eu sou ruim, não é porque eu sou interesseira Não é por causa disso É porque realmente não dá Porque eu gastei isso só com perfume Aí eu vou gastar mais Pra arrumar meu cabelo, vou gastar Extensão cílios, vou gastar Com um monte de coisa, só um brancelha Só pra mim tomar um banho, lavar a cabeça Eu já gastei uns 200 reais Tá? Não é só brincadeirinha Mais perfume, mais roupa Que eu também não vou de qualquer jeito Pra mim chegar lá, o cara olhar pra minha cara e falar Que quer dividir a conta Não dá, né? Não dá, né?